Fala pessoal, Shark to Snashigando pra mais um episódio de Pokémon SoulSilver Shark Lock E vocês foram muito, mas muito trollzinhos comigo E eu vou... Eu vou ter que... Ai meu Deus do céu, eu nem acredito, mano Mas eu vou ter que escolher Na verdade vocês escolheram, mano Eu vou até falar a votação quando é que saiu Porque o Bronzong teve 18 votos O Jugong teve 24 votos E o escolhido de vocês, infelizmente Foi o Surskit Infelizmente pra mim, né Pra vocês, nossa, vai ser muita comédia pra vocês, mano Mas cadê o nosso Surskit? Vai ser ele, mano E o nosso Surskit vai ser o imortal do time Ah, come on Triste, velho Triste, triste, triste Give a nickname, yes A última vez a gente capturou o Surskit no Shark Lock passado E a gente nomeou ele de Tui Porque o Matui gostava desse Pokémon No Omega Ruby Alpha Sapphire Só que ele já tem muitos Pokémon em homenagem a ele no canal Então a gente vai trocar Vai ser Curirin Curirin o nosso Surskit Que tristeza, velho Curirin Curirin Não, confio no Curirin, velho Curirin vai Mano, Curirin é foda, mano Curirin é... Não Não tem como Yes, vai Já foi Agora é o jeito, é o jeito Ah, ok Bora lá, professor Só termina de falar porque... Tá demais, tá demais Agora sim a gente vai sair Ganhar umas poções do assistente do professor Porque a gente vai ajudar na tarefa lá de pegar o ovinho pra ele E a gente vai sair daqui do laboratório E falar com a nossa mãe pra poder continuar a nossa joga... Nossa jogada? Não Nossa jornada Opa Andalira, fala aí comigo Ô Shark, você pegou o Surskit? É um Pokémon fofinho É fofinho mesmo Porque o último vai ser tenso Ah, ok Devo falar com ele algumas vezes É, eu vou mostrar pra minha mãe Pode deixar Porque é obrigatório Não tem como a gente Sair dessa cidade enquanto não falar com ela Então vamos lá falar com ela E Como eu falei pra vocês No vídeo das regras O Shark Lock Todo episódio vai ter uma pergunta do dia E eu quero muito usar as perguntas de vocês E algumas pessoas já deixaram a pergunta do dia E a primeira pergunta do dia De hoje vai ser Qual a sua geração favorita? Quem perguntou isso foi o Ricardo Walker Então muito obrigado aí, Ricardo E se você quer ver essas perguntas Deixe aqui nos comentários Que eu dou uma olhada E se eu achar legal Eu ponho no próximo episódio Mas bora falar aqui com a nossa mãe Ô Esse é o Pokémon fofinho que você tem aí O Professor Arm te deu? Ele também te deu uma tarefa? Que tipo de tarefa? Hum Eu vejo, parece difícil Mas não sei o que, bora lá No comentário que ela é essa Eu vou te dar um Poker Gear Pra ela ligar pra gente Pra encher o saco E o que mais você vai dar? Hum... Do you remember how? Yes, eu lembro como usa Mas mesmo assim, foda-se Ela fala Ok Então a gente já falou com ela Deu o Poker Gear pra gente Agora só falta O Professor Elmy Dar o telefone dele Lá vem o Professor Elmy Espera um segundinho aí Eu quase esqueci Toma aqui o meu número E registrou o número na Poker Gear Esse é o número que tem que ser obrigatório E agora começa a nossa... Não, na verdade Só vai começar mesmo Depois que a gente pegar as Pokébolas, velho Então até lá a gente tá sossegado E eu tenho... Tá, antes disso Deixa eu ver como é que tá esse Source Kit, velho Ah, Pokémon Source Kit Summary Hard Nature Com os golpes Bubble Ah, que terrível Mas vamos ver que... Que encontro a gente vai ter nesses matinhos Depois que a gente pegar as Pokébolas, velho Opa, ainda não teve Então vai ser surpresa ali pra cima Bora continuar aqui acelerando Porque... Enquanto não tiver a botinha Vai ser tenso de correr aqui sem nada Tem um item ali em cima Deixa eu já ver o que que é, né É um... Heart Scale Ah, é bom, velho Esse item Não é o que faz pra... Usa pra... Ô, louco Falei com o meu Pokémon sem querer Curidin Spoken in the ground Ô, Curidin Ah, mas é o... Esse Heart Scale serve pra gente trocar os golpes Se... Se a gente precisar, não é? Algo do tipo Caramba, a gente não achou nenhum Pokémon, velho Que estranho Mas eu acho que aqui a gente vai achar Vamos ver A gente vai ter... Que tipo de encontro aqui? Nossa, B2U Meu Deus, velho É um nível 2 Será que a gente consegue matar, velho? O Curidin é imortal mesmo Tô foda Vamos tentar Que a gente vai precisar da experiência, velho Porque o nosso rival vai pegar Ou o Brozong Ou o Jilgong E vai ser muito tenso Ô, louco, Curidin Nossa, já deu um crítico, mano Vem com o Curidin Nossa, esse Curidin, mano Esse Curidin é foda Eu vou continuar dando o mato aqui Só porque eu quero Upar mais um pouquinho Ai, Curidin Acha mais um E também tem aqui no matinho O Vigoroth Nossa, se eu pegar o Vigoroth Eu não vou evoluir ele pro Slaking, velho Porque aí fica com o Trout Eu tô de boa Apesar que o Vigoroth Eu acho que pode aprender o Trout O... Trout, não É Trout Com uma habilidade, então Eita, poxa Ah, tá Ele pegou o Poison A gente... Poison Touch? Como é que pegou o Poison? Tá, ele morreu Eu não sei como, mas... Ué, como é que esse bicho pegou o Poison, mano? A gente é Poison Touch? Que habilidade você tem? Não, habilidade do Sweet Swim Poxa Será que ele tinha um Toxic Orb? Bizarro, mano Mas a gente vai falar com o Velhinho agora O Velhinho vai mostrar a cidade pra gente E também vai dar a bota pra gente depois A gente vai poder correr pela cidade Isso é muito bom Bora, bora, bora Só fala, só fala Aqui é o Poké Center, de boa Aqui é o Pokémart Só mostra Aqui também A rota de cima A rota 30 Que é pra onde a gente tem que ir Aqui é o mar Como a gente pode ver E ali é a casa dele E ele vai dar pra gente O Runny Shoes Cadê o Runny Shoes? Pra gente? Vai, vai, vai Come on, come on Aí, deu Debozo, eu vou ligar aqui o Runny Shoes Porque a gente vai poder correr pela cidade Agora sim, tá delícia Já que o Sharklock ainda não começou Porque a gente não pegou o Pokéboso Posso usar o Pokémart de boa Pra curar o nosso Surskit Eu preciso pelo menos deixar ele uns 2 levels acima do Do inicial do nosso rival Porque senão, mano Vai ser Se ele pegar o Jogong Não vai ter como a gente matar Só não vai ter como Porque ele vai resistir Eu, o Bubble, mano O que eu vou fazer contra ele? Ele vai dar o que pra gente mais? O mapa? É, o mapa Ele registrando a Pokébos pra gente Porque senão, mano Vai ser tenso Tenso mesmo E a gente vai continuar a nossa jornada Bora lá E já vê que Pokémon tem aqui nessa rota de cima Vamos ver Tem um Tem um Ô louco, Piloswine Piloswine é da hora, velho Piloswine é muito foda Se eu conseguir capturar o Piloswine Vai ser lindo, vai ser lindo Bora, Surskit Mata ele aí, porque Poxa Mata Não Ufa Kuririn G4 Você já morre, Kuririn Meu Deus do céu Que perigo Ah Tem que voltar, mano Pra curar o nosso Kuririn Senão a gente não chega vivo no Na casa do professor lá Pra pegar o ovo Caceta, mano Vai ser muito Nossa, jogar isso sem Jogar isso sem um Ah, caramba Já a gente achou outro Pokémon E é outro Piloswine Dessa vez eu vou continuar Ah, porque ele tem pack Por isso que tá dando muito dano, velho Agora a gente mata Tá, agora a gente mata Nossa Senhora Mano, como eu chego lá sem Mano, vou ter que fugir desse Não tem como Bellsprout ainda Ele vai resistir ao Bubble Tem que dar run Big Mushroom pra gente vender Nossa Ah, e aqui a gente pega o Como é que fala? Vamos pegar as Berries O Apricorn, quer dizer Que era um negócio dessa geração Pra fazer Pokébolas E também pra fazer suco Se eu não me engano A gente vai poder pegar Essas Apricorn aqui Nessas arvorezinhas Que a gente vê pelo jogo De boas Mano Não tem como Vou ter que voltar Porque senão a gente não vai chegar vivo Lá do outro lado Só que eu vou começar a fugir Das batalhas Pelo menos do Piloswine Porque o Piloswine Ele tem pack Ele tá dando super efetivo No Surskit Aí não dá, velho Aí não dá Tipo, já tá Mas o Piloswine Ele tá com Black Sludge Será que os Pokémons Eu randomizei Pra aparecer itens neles também, velho Não faço ideia Primplup Caramba, velho Olha quanto que tem aqui Que louco É um inicial de algo bem melhor E Tartwig Nossa, tem todos os iniciais nesse matinho Cacete Bora continuar aqui pra cima E nesse matinho Será que vai ter Outro Pokémon diferente Piloswine de novo Ah, eu mato ou não mato Não, eu vou matar dessa vez não Eu vou dar Se aparecer lá Ah, caramba Deixa eu andar, velho Gorbis Eita poxa Que mata esse Eu mato dos Pokémon de água e grama Que tenso Fuincense Eu acho que não serve de nada Pra que serve o Fuincense, na verdade Bag Fuincense O item pra ser segurado Maze Holder O quê? O Blower Sei lá Mas não deve ter nenhuma utilidade de batalha Não foda Vamos continuar aqui pra cima Ih, vai aparecer um Bell Sprout Eu não posso matar isso Run Ih, vai aparecer agora O Perdoe Cacete Aparece alguém que eu posso matar Outro Apricorn Nice E agora sim Vamos pegar o ovo Com O Professor Carvalho Ou é com o Mr. Pokémon Hum Não, acho que é o Mr. Pokémon que dá o ovo É, é ele mesmo O Professor Carvalho só tá visitando Hum Ok, ok Professor Carvalho Vou retornar pra lá Ele curou nosso Pokémon Ah, dava pra ter matado Então, cacete Ah, oi, dead O Professor Uncor Lalalala Visite o Pokémon Ele vai dar uma friend Ele vai dar uma olhada no nosso Source Kit Que é muito raro Nossa, raríssimo Meu Deus E ele vai ver que a gente tá cuidando bem dele E vai dar pra gente a Pokédex Muito bom Muito bom Muito bom Só vai, só vai, só vai E registrou o Professor Carvalho Na nossa Poké Gear Rapaz Eu vou agora Voltar Tentar matar Aí, ó O Professor falando já Opa Alguém me roubou Vem cá rápido É o nosso rival O Fera que roubou o ovo Lá safadinho E a gente vai ver Que Pokémon ele roubou, velho Eu só vou matar mais um Pokémon aqui Print up não dá Print up não dá Run Eu vou correr pelo outro lado Que é mais fácil, velho Vamos correr por aqui Que aí a gente já fica perto do Poké Center Eu só preciso matar mais um Piloswine de preferência Porque eu não vou conseguir matar esse Torturig Pra gente conseguir enfrentar o Fera E tentar ganhar o Token, velho Porque se não Porque se não Não vai dar, velho Não vai dar Não vai dar, não vai dar Tá porra, velho Vida Ó o que apareceu no mato, mano Ai, meu Deus do céu Eu não mato você nem fudê-lo Eu vou contar run, velho Nossa, Arceus Não para Sai daqui, mano Ai, meu Deus do céu Tinha um Arceus E um Raio-Chu Caceta, mano Que mata é esse? Eu quero o Piloswine Vem o Piloswine pra eu matar logo Ah, não posso matar nada aqui Que tenso, mano Dead Sprout Porra, velho Mano, tem um Arceus nesse mato Que que é isso? Kuririn Não, vai Kuririn Você mata É que depende do golpe que o Arceus tiver, mano Eu arrisco Foda-se Vamos arriscar Tirou nada Punishment Não, vou dar run Não tem como, não Vai dar, não Mano, eu vou ter que enfrentar o nosso rival Com o nível 6 Não acredito, mano Não vai ter como Não vai ter como Eu vou ter que enfrentar o nível 6 Porque não tá aparecendo o outro Piloswine Olha isso Parece Ai, meu Deus Vai ter um Arceus nesse mato, mano E o Piloswine parece que desistiu mesmo de aparecer Então ele não vai deixar a gente upar E faltando, tipo Um encontro Ah, come on Come on E tem um Azumarinho que Nossa, Minnie E você tá aqui, mano Ai, que mato delícia Tá, última vez Se não aparecer eu vou enfrentar o nosso rival No nível 6, não Foda-se Tá, Piloswine Apareceu Será que eu mato? Ah, acabou o Kurivin Ah, Kurivin Já morreu a primeira Oh, delícia Como eu também fui querer enfrentar ele com metade da vida E não dava Que tenso E tem um Probopass Que mato é esse, velho Magnete Bomb Ah, isso a gente existe Só mato, só mato, só mato, mato Boa Agora a gente pôr Quick Attack Beleza, velho Pelo menos um golpe a mais E vamos Nossa, vamos tentar enfrentar o Fera e ganhar um token É que ainda O Nuzlocke não começou, velho Começou com a gente ganhar a Pokébola Mas se a gente ganhar do Fera A gente ganha um token já Então Vai mudar aí no layout Se a gente ganhar do Fera, mano E é agora É agora Ai, Fera Ô, você pegou um Pokémon Lá no laboratório Que desperdício Ah Um treinador tão bosta quanto você Parece melhor falar Ah Vamos lá Ele vai enfrentar Quem será que ele pegou? Meu Deus do céu Jirgong ou Bronzong? Jirgong ou Bronzong? Bronzong, tá Tá menos mal Acho que o Bronzong é o que a gente consegue lidar Bubble Nossa, nada Você não tem golpe? Ô Hipnose, ok Tá, você tem golpe Acorda Kuririn? Boa Kuririn! Kuririn! Matou, filho da puta Sai, filho da puta Sai Muito bom Kuririn Cacete, mano E ele derrubou o cartão dele Então a gente viu o nome do nosso rival Que vai ser fera Não importa Ah, Kuririn, mano Então a gente ganhou um token aí Muito bom Kuririn já mitando, velho Kuririn já tá mitando Muito bom mesmo Ai, eu tô louco pra ver qual vai ser o nosso encontro Tô louco, velho Tô louco É por baixo mesmo que a gente faz É, que aqui não tem encontro De boa Bora continuar Sai da frente Por cima Não, é por aqui mesmo Ah, já teve encontro aqui Mas a gente já mata Patirizo Ó o Bubble aí Bubble Eita, pô, ele tá dando bait É melhor da É melhor fugir porque eu tô de boa de morrer por aqui Ô Patirizo, maldito Bubble Bubble Não tem como não Ah, esse bug Bora voltar aqui Falar com o policial Com o professor O professor vai pensar que é a gente que roubou o Pokémon Aí a Lyra vai chegar e falar que não foi Peraí um segundo Não foi ele Foi um cara de cabelo vermelho Aí ele olha Ah, ele não tem cabelo vermelho mesmo Nossa, verdade Então ele não é ele E qual é o nome do cara que roubou? Fera, mano É o fera Ladrãozinho O fera, mano Não basta você já pegar um Pokémon melhor Você ainda rouba o Pokémon do cara Ô, rapaz Não, verdadeiro Era fera? Sim, era fera, mano Então eu vou investigar Aí o policial vai embora E nunca mais vai investigar Fera, mano Ela vai ficar de boa durante o Nuzloc Inteiro A gente vai entregar O... Pro professor Elmy Hum... E a gente vai ter que falar com a nossa mãe de novo Deixa eu ver Hum... Ok Pokédex Incredible A little difference Take the Pokémon Challenge Sim, eu vou enfrentar os Pokémon Leaders Pra enfrentar a Liga E tentar ser o campeão E agora... Deixa eu ver É, ele vai mandar a gente falar com a nossa mãe Então bora lá falar com a véia Vem a véia Fala com nós Ela vai falar que se... A gente quer que ela guarde dinheiro pra gente Pra deixar item no Pokémon Não, não precisa não Mas sou responsável Pode deixar Aqui manja de guardar dinheiro Relaxa Relaxa E agora a Lira vai ensinar a gente Como capturar Pokémon Vai entregar nossa Pokébola E a gente vai ter o nosso primeiro encontro E vai começar o Shark Lock mesmo There you are Ela vai ensinar como... Como captura Pokémons Só pular na matinha aí Junto com o Mero Opa Entendeu? Vem cá pra você ver Ih É um Ratatá É, não mudou... O Pokémon de ensinamento Ah, ela capturou um Ratatá muito foda E bora, véi Verdade, né Eu fiz a pergunta do dia Mas não falei Qual a sua geração favorita? Minha geração favorita é essa, véi Só por causa desse jogo Desse jogo Por causa desse jogo Eu fiquei muito, velho Muito fã de Pokémon E eu acho que... E vai ser o Bidwill na nossa conta Que da hora, véi Rapaz Bidwill Bidwill Eu vou dar um Bumble em você Vou dar só mais um Vai, vai, vai Agora sim E agora Beg Pokéball Taca a Pokébola E vai começar o último de inseto Fica na Pokébola Fica na Pokébola Give a Nickname Yes Agora que nome dá pra um Bidwill, velho Ahn Tem alguma abelha famosa, mano Putz, tinha abelha do... Na verdade era um mosquito Caramba, velho Ah, na verdade tem do Bleach, velho Como é que é o nome do... Ah, vou ter que procurar aqui rapidão, gente Soifong Vai ser o nome da nossa Bidwill Soifong E eu tô louco pra Bleach voltar Porque Bleach é um anime muito da hora Tipo, tirando os spoilers Não, os... Os fillers, velho Mas o anime mesmo é muito legal Eu curto pra caramba Tem alguns personagens que são muito legais mesmo Aí deixa eu entrar aqui Só pra tirar aquele bug do... Do sprite E bora continuar, mano Tinha uma mountain nesse matinho Cacete, velho Dá um run Cacete de bug Ok Eu vou trocar... Vou deixar a Bidwill na frente Ô, louco, ela tá um item Skull Fossil Nossa, que da hora, velho Então a gente vai ter outro Pokémon Louco, 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 mano Que da hora Pare de dar bug, fela da mãe A gente vai subir ali Porque ali tem a entrada pra outra área E vai ser mais um encontro, mano Então nesse episódio a gente vai ter mais de um encontro Vigoroff Hum Vou trocar pro Kurivin Focus Energy Ô, louco Ele tá com o Poison Orb mesmo Caceta Bubble Mais um Bubble Mata E a gente ganha experiência com os dois aí Bora lá Caramba, pode vir enquanto que querem pra outra área Aí o Bidwill já vai ao pau, louco Maravilha Nossa, já pensou se esse bicho tem Persu, tio, velho Eu ia chorar, mano Aí sim, mano Muito bom E eu tenho que tomar cuidado Porque a partir de agora Apareceu já os tokens que eu ganhei Porque como começou o Nuzlocke A gente tá com quatro tokens Porque o Nuzlocke sempre começa com três E a gente ganhou do nosso rival Então a gente tá com quatro E eu vou correr de você, velho Eu vou correr porque Tô de boa de morrer pro Patirizo O God E aqui vai ser um encontro novo Rapaz Rapaz Eu não quero nem... Nossa, mano O que será que vai ser? Dar um switch aqui Com o... Vai switch? Ok Quem será que vai ser nosso encontro aqui, velho? Ai, meu Deus Nosso encontro nessa rota vai ser... Peru, velho O Peru tá de volta Nossa, velho Só os conhecidos Meu Deus Ok, Peru Você quer entrar pro time? Eu acho que você quer entrar pro time Eu acho que você quer entrar pro time, Peru Peru Fica na Pokémon, Peru Nossa Nice Esse Peru Voltou pro time, velho Yes Só os Pokémon que morrem de prima, velho Peru Meu... Nossa, meu querido Que felicidade ver você de novo, mano Meu Deus A volta do... Dos que não foram Muito bom, velho Muito bom Muito bom Muito bom Ai, que maravilha O Peru, mano O Peru Que lindo E se você não assistiu o último deslocos Você não vai nem entender do que eu tô falando Mas o Peru era um... Um Pokémon muito querido no último deslocos, velho E olha isso, velho Ai, meu Deus Eita, puxa Tinha um dinossauro na grama, velho Que rota é essa? Essas rotas tão muito legais, mano Pra quem eu vou pra não morrer? O Source Kit, né? Tá, ele tá dando tecla do Shudaran Tá, deixa eu só vir pra cá Aí eu pego a... A Brincorne aqui E vou aproveitar Que a gente... Que a gente tem o... Pokémart aqui O Poké Center E colocar meus Pokémons lá, né? Porque a gente tem um... Uma cura limpa com eles Toda vez que a gente captura Então cadê? Vamos colocar o Peru Na box Pega ele de volta E vou colocar a Beedreel na box E pega ela de volta Muito bom E é isso aí Deixa eu ver aqui Pokémon, tá todo mundo... É, só o... O Kurilin que já tá... Quase batendo as botas Mas aí eu vou aqui no Poké Center Eu compro umas Pokébolas E algumas poções Gastar esse dinheirinho que eu tenho, né? Vai Ok Tenho 3.400 Vamos comprar... Hum... 10 Pokébolas 10 Pokébolas Yes Ok A gente ganhou uma Premiere de grátis Vamos comprar aqui Tenho 5 poções na bag Sério? Tô louco Então eu vou comprar... Não, se eu tenho 5 nem vou comprar, velho Eu vou comprar... Aproveitar e comprar outras coisas Vou comprar 3 Paralise Hill Yes Vou comprar 3 Antídulos Yes E sobrou 500 Conto Vou comprar uma poção na Pokébola, então, vai E aí zera tudo E a gente gasta o nosso dinheirinho Legalzinho Legalzinho E já vou usar uma dessas... Não, não vou usar agora, não Porque... Ali na frente acho que dá pra... Dependendo do Pokémon que vim, velho Porque agora a gente vai ter que capturar Será que eu curo agora, velho? Acho que é bom curar, né, velho? Só pra não arriscar Apesar que o Kurilinho O Kurilinho é imortal, mano Tanto faz Vamos, vamos continuar, vai Vai, Kurilinho Vamos achar nosso encontro nessa rota Porque vai ser emoção, velho E vai ser... O Probopass Nossa, esse time tá ficando legal Rapaz, rapaz Ok, a gente aguentou o último Probopass que apareceu, mano Vamos dar um bubble Iron Defense, ok Tá, a gente não pode mais trocar Ah, eu dei outro bubble Posso sobreviver Maravilha, velho Porque ficou muito baixo Taca a pokebola Ah, Probopass Fica aí dentro Vai, Probopass Fica Ah, Probopass Yuri Pega a pokebola, Yuri Não Yuri, 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 Yuri Pelo amor de Deus, Yuri Fica Yuri, stay Please Só curar o Kurilinho Só curar o Kurilinho Ok, tá curado Yuri, fica na pokebola, Yuri Ah, Yuri Não me faz gastar pokebola à toa Mano Mano Yuri Please Come on Só fica aí dentro Mano Tá atirando, hein Yuri Yuri O que que você quer? Você quer a Premiere? Era isso? Era isso Você queria a Premiere? Fica na foto Porra, Yuri Você veio gastar uma pokebola à toa, cacete Mas vem, Yuri E Yuri Abraça, Yuri Se você assistiu o Naslock Deixa aí nos comentários, velho Ok, então o Yuri Tá no nosso time agora Rapaz Esse time tá legal, mano Esse time tá muito legal Então Eu vou deixar O Peru na frente O Peru? Não Vou deixar o Soifong na frente E vou curar o Yuri Lá no Poké Center Porque ele ainda tem Uma entrada limpa Caramba A gente já teve Três e quantos episódios Só nostalgia, velho Nostalgia pura, mano Meu Deus Samuas PC Eu olho pro lado, pessoal Porque pra mim A tela que tá gravando Ela tá muito pequenininha O menu de baixo Então vamos mover aqui o Yuri Poké Party Nossa, olha esse time, velho Só os mitos, mano Só os mitos Magnet Pool Demorou Borta aí, borta aí Rapaz Tinha um Arceus Naquele mate E tinha a Mini, mano Será que a gente vai ter Outra chance de capturar a Mini Nesse Nuzlocke? Ah, a Mini foi tão importante No último Foi muito legal, mano Foi muito legal Mesmo, mano Então vai Agora a gente vai poder Começar a upar Esse time maroto Free Ataque Muito bom Muito bom, Soifong Vai Um, dois Ah, Soifong Mata Muito bom, Soifong Caramba Vamos continuar Ah, veio quem agora? Nossa, tinha um Lapras, velho Eu tenho alguém que aguenta esse Lapras? Se pá o Yuri Dá pra ver o Chuck Mox Block Magnet Bomb Se pá o Magnet Não, vai tirar neutro Porque a água aguenta E a gente vai tomar super Eu não vou arriscar, não Vou, vou, vou fugir, mano Caramba, não dá pra fugir? Só fude, velho Come on Tá, eu vou pro Calma Tá, vamos pro Curibim Ok E run Nossa, velho Que lápis problemático Caceta E a gente tá dormindo Que bosta, velho Tá Mano, vou ter que deixar Outro Pokémon na frente, velho Não queria, mas Acho que vai ser o jeito Senão a gente vai perder o A Soifog no primeiro episódio Vamos deixar o Piru, vai Depois a gente upa a Soifog Já tem outro Cacete, velho Para de ver Nossa, tenta cu, mano Piru, você deve ser mais rápido Pelo amor de Deus, foge Tá, ok Tá, Piloswine Piloswine tá de boa de enfrentar Porque a gente tem um É, ele não vai ter Golp Ground Vamos, Yuri Mud Sport Tá, Mud Sport Pra você queira Mud Slap Magnet Bomb Super efetivo Nice, Yuri Muito bom E a gente já vai ter O primeiro desafio aqui Contra esses molequinhos E já deu 30 minutos Então eu só vou enfrentar esse No próximo episódio A gente já começa enfrentando o outro Porque eu quero deixar Esse episódio pequeno Porque eu quero upar Esses episódios Pelo menos 4 vezes por semana Toda vez que não tiver Uma batalha no canal Um episódio do Sharklock Entra junto Acho que vai ser bem legal Desse jeito E Como é um Hoppip Nível 4 Isso é um problema Vou pro Yuri Acho que Yuri aguenta Splash Ok Vamos dar teco Nossa, tirou nada Magnet Bomb Tá, Magnet Bomb Tira mais Magnet Bomb Tira mais E a gente matou ele Firmezaça Piru Pô A gente pôr Yuri também A gente só tinha esse Então Não, não quero esse telefone Será que? Próximo episódio A gente continua Nessa jornada pessoal E se vocês gostaram Deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me inscreve nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Para não perder no conteúdo Fique de olho No tubarão